Boa noite a todos vocês que acompanham o nosso trabalho. Nós estamos aqui no Parque Paulista, viemos resgatar da cachorrinha que já havia um tempo que estava na rua, né? E as patinhas todas estão machucadas, está bem magrinha, mas ela irá passar pela consulta veterinária. E logo mais nós faremos notícia a pedido da Simone que nós viemos resgatá-la. Muito obrigada a todos, continuem acompanhando o nosso trabalho. Ainda que você não consiga adotar um animal, há inúmeras formas de fazer a diferença na vida deles. Contribua, faça parte dessa família.